Música Ai gente, eu não acredito Ela acreditou Música 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 Nossa Uma das piores performances da minha vida Eu acho que eu já fiz peça de teatro infantil mais convincente do que isso E ela acreditou 100% Música 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 Nossa Que dia lindo Seria loucura gastar um dia desses Ficando sentado na nossa aula de aula Música 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 A gente já vim em todos os sites possíveis, Nelel Eu acho que a gente não vai encontrar Pérola fácil assim Não é possível Olha Tem duas opções Ou quem pegou Ainda não deu pra ninguém E sabe que é muito especial Ou então ele tá guardando Porque não sabe valor Não tem outra forma de procurar Sem ser pela internet? Ah, eu não sei Talvez em leilões Ou em lojas que compram Joias de forma clandestina Então vamos procurar esses sites Tá, tá bom Tudo bem Pode ser Ó, mas já vou avisando Que vai ser como procurar Um botão na areia da praia Tá E as minhas amigas? Você não pode aparecer pra elas? Eu não sei, Mário Olha, eu acho E quanto mais gente melhor E outro Daqui a pouco a gente vai ter que ir embora E quando a gente for Você vai ter que procurar Sozinho com a sua irmã Sabrina A Joana fez um post seu Que viralizou Aquela filha da puta Me passou doença? Quê? Não Quer dizer que você quebrou a internet Depois eu te explico Cara, olha isso Ela foi meu escrotinho Tudo bem Ela tá basicamente falando Que você é uma pobre coitada Que tinha tudo pra ser Uma musa fitness Nesse que por pura vontade de Deus Acabou perdendo os 10 anos Mais importantes da sua vida Ah, ela também falou Que você nunca vai conseguir um emprego Porque você não sabe Tá, 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 tá Já entendi Vá, cá Vai lá, Gê, mãe Ela te ajudou Olha isso Você tá com quase 100k no Instagram Ah, mas não tô mesmo Tá Eu até dei uma engordadinha Mas 100kg, meu amor Jamais Nunca O que você tá falando? K é mil no Instagram Você podia fazer um supletivo, hein? Enfim Relaxa, tá A gente tem que fazer muito conteúdo Pro seu Instagram Tá A gente tem que crescer ele A gente não pode perder essa onda, não Vamos abrir Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Sou eu, Amara E hoje eu tô aqui de volta Com um vídeo inédito pra vocês Eu sei que é uma novidade Assim que vocês vão adorar Hoje eu tô aqui com essa menina Não é minha mãe Eu sei que parece Mas não é Minha irmã Né Ela foi atingida por uma tampa De um bueiro 10 anos atrás Talvez vocês viram nas notícias Não sei Ficou em coma por 10 anos Tá Tudo bem Eu sempre fui uma garota muito feliz, sabe? Tipo, de bem com a vida Levava tudo na brincadeira Aí quando eu tinha 13 anos Eu conheci um garoto Que mudou a minha vida O Matheus, né? Aham A gente começou a namorar E a gente era o casal mais legal do mundo Ai, a gente era amigo Eu me aproximei da família dele muito rápido Sempre estava dormindo lá na casa dele E... Um dia eu conheci o tio dele Tipo, no começo ele era gente boa Tipo, o papo com ele sempre era bom, sabe? Ele não dava presente Mas teve um dia onde eu dormi na casa do Matheus E eu dormi no quarto e ele na sala Como sempre E eu só lembro de madrugada O tio dele entrando dentro do quarto Não, eu gritava Mas ninguém me ouvia Eu tentava tirar ele de cima de mim Mas ele era muito pesado Muito forte Mas cara Tem que denunciar ele A gente te ajuda Eu já tentei Eu pensei que se eu guardasse isso pra mim Sei lá Talvez eu ia esquecer Não é legal Mariana Asasina Pietra, cadê eles? Onde é que eles foram? A Rebeca foi pra lá A mulher pra lá E a velhinha pra cozinha E você falou? Eles estão em todas as partes, mãe Eles estão falando que a casa é deles Ai, sério Eu acho que essa é a melhor dança Tá muito legal Mas pelo visto Vai ter que dançar só eu e você, né? Esquece a terceira pessoa Eu nem sei por que existe essa regra O Guilherme falou que foi a exigência da diretora Pra complicar as coisas Ela simplesmente não quer que a gente se divirta na escola, né? Ela não quer que a gente se divirta em lugar nenhum, Mariana Ela é chata mesmo Cara, eu acho que deveria dançar só eu e você mesmo A gente peita a regra e só chega lá dançando Eu acho melhor a gente falar com o Guilherme primeiro A Fernanda tá querendo fazer tudo certinho Eu não sei se falar com o Guilherme é a melhor opção Pode deixar ele todo preparado pra puxar o tapete da gente Eu acho que a gente deveria ser cara de pau mesmo Chega dançando e dane-se Eu duvido que ele ou a diretora vão ter a coragem de tirar a gente do palco E aí Música Eu não acredito que ela falou assim contigo e você nem respondeu. A professora Marta, Igor, essa mulher me odeia. Ela sempre fica pegando no meu pé. É, e você sempre fica respondendo ela. Claro, né? Se eu tô certo, eu vou responder. E por que não responder dessa vez? Sei lá, a nossa mãe já tá puta já. Se eu levar essa outra advertência, ela ia ficar mais estressada ainda. Fez bem. Ah, não. Que merda, hein? Você acha melhor? Não, vamos... É só não falar nada. Não fala nada. Tá. Eles não vão mexer com a gente. Não, cara. É muito legal. Tipo, tem um fantasma no meio do quarto, aí do nada aparece uma criança com fogo nos olhos. E tipo, eu levei um susto do caramba. Tô falando sério. Mas... Mas... Legal. Eu vou querer ver depois. Biel, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu tô bem. Tô tranquilo. Tem certeza? Uhum. Tô tudo bem, amor. Bom, eu vou fazer pipoca. Você quer? É... Quero. Tá, eu já volto. Tá, eu já volto. Tá no micro-ondas. Biel, tem certeza que você tá bem? Mário, posso ver seu celular? Oi? Posso ver seu WhatsApp? Por quê? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Claro que não. Então deixa eu ver seu celular, por favor. Como assim? Minha privacidade. Eu não vou te dar na tele... Por favor, Mário, deixa eu ver. Cara, é sério. Tem coisas que as minhas amigas me mandam que eu não quero que você veja. Por favor, me mostra. Você não tá me escondendo nada. Não! Então o que você tem a esconder? Tá. Não vai achar nada mesmo. Não acredito. O quê? Quem é Pedro? Quem é Pedro? É, quem é Pedro? Eu não sei quem é Pedro. E eu sou um mané? Caramba, Mário, que falta de consideração comigo. Eu não acredito. Gabriel, eu juro por Deus que não fui eu que escrevi isso. Não mente, Mariana. Tá aí escrito. Você que enviou a mensagem. Mas não fui eu que escrevi. Ah, agora o celular escreve sozinho. Você tá maluco? Você não fala assim comigo. Você tá de papo com esse tal de Pedro aí? Não falei com esse tal de Pedro aí. Eu nem sei quem é. Não quero mais ouvir. Eu não sei o que é pior. Você ficando comigo com o papo com outro moleque. Ou a tua falta de honestidade comigo. Não fui eu. Se você não queria namorar comigo, era só falar. Não tinha problema. Quer saber? Tô fora. Gabriel, espera. Quem diria que o velho teria tanto sangue nas veias? Você matou a família do Dudu. Por quê? Marido, será que suas mãos jamais estarão limpas? Você põe tudo a perder com esse seu medo. E esse cheiro de sangue que nunca vai embora? Nem todos os perfumes da Arábia serão capazes de perfumar essas mãozinhas. Não chore. Não chore. Não chore, marido. Vai ficar tudo bem. Vai dormir. O que foi feito já tá feito. E agora não tem mais de volta. Não é questão de não gostar, sabe? É diferente. Lá é frio, aqui é calor. Lá todo mundo é fechado, sabe? Aqui todo mundo fala com todo mundo. É complicado. Mas o que eu tava com mais saudade era vocês. Você, eu, Gabriel, meus melhores amigos, sabe? Pessoas que eu posso contar tudo. Falar todos os meus segredos. A Marcela era a minha melhor amiga do meu colégio antigo. A gente também era inseparável. Um dia eu fazia o trabalho de casa dela, um dia ela fazia o meu. A escola só era suportável porque eu tava do lado dela. Tudo bem que agora minha amizagem com o Gabriel tinha uma mancha, mas pelo menos eu tinha a Marcela, que eu podia contar tudo. E ela também me contava tudo. A gente não escondia nada. Pelo menos agora eu vou passar o verão inteiro com ela. Mas e o Gabriel? Ah, o Gabriel tá namorando a Natália, né? Ah, mas ela é muito fofa, amiga. Tudo bem que ela é fofa. Gabriel também é fofo. Eles são um casal fofo. Mas sei lá, meio que complicou a nossa amizade, sabe? É, inclusive eu queria te contar uma coisa. Pô, e é meio complicado, sabe? Mas pelo menos você tá aqui. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Tá, mas tipo, esse negócio é meio complicado, né? Tipo, imagina, eu vou pra pra com o Gabriel. O que a Natália vai pensar? Eu vou comer sushi com o Gabriel. O que a Natália vai pensar? Ah, não liga não, Natália. A gente é só amigo. Até parece, né? E o pior é que eu contava tudo pro Gabriel. Falava todos os meus segredos, minhas coisas, meus sonhos, tudo. Ah, mas você pode conversar com ele? Conversar com ele? É, eu posso conversar com ele sobre o tempo, né? Sobre o Flamengo. Não sobre minhas coisas. Não fala isso, Mari. Claro que pode. Mas eu preciso te contar uma coisa. Não, Marcelo, eu não posso falar. Isso é o problema, tá ligado? Tipo, você sabe que namorados não têm segredos. Tudo que eu falar pro Gabriel, ele vai correndo contar pra Natália. É, pode ser. Sei lá. Mas o que importa é que você tá aqui agora, amiga. E que eu vou passar o verão inteiro só com você. Óbvio. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso te contar, tipo... Ih, Marcelo, o Miguel tá vindo. Calma aí, depois você me fala. Shhh.